Selena Gomez comemorou nas suas redes sociais a marca de 400 milhões de seguidores no Instagram e ela fez uma postagem. E alguns fãs perceberam que essa postagem a Hailey Bieber não vai conseguir imitar. Falando em Hailey Bieber, ela mostrou que está atenta a tudo que está sendo falado sobre ela e ela respondeu a uma crítica bem específica que estão fazendo sobre a aparência dela. Também vamos falar sobre a atriz Amanda Bynes. Ela foi encontrada em Hollywood num péssimo estado. Depois de um surto psicótico, ela foi encontrada sem roupas pelas ruas de Los Angeles. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Mas antes, deixa eu pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo. É muito importante pra canais pequenos como esse receberem esse like pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado pra você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. A atriz Amanda Bynes, de 36 anos, que ficou muito conhecida por aqueles filmes adolescentes de comédia romântica, ela foi internada numa clínica psiquiatra depois de ter sido encontrada andando sem roupas pelas ruas de Los Angeles. Segundo o artigo postado pelo TMZ nessa segunda-feira, dia 20, ela foi vista andando sem roupa pelo centro de Los Angeles no início da manhã de domingo do dia 19. E ela acenou pra um carro pedindo ajuda ao motorista e ela disse que tava tendo um surto psicótico. No artigo, eles também dizem que a própria Amanda ligou pro 911, que é o sistema lá de emergência dos Estados Unidos. Ela então foi levada pra uma delegacia e lá eles verificaram que ela precisava ser internada imediatamente num hospital psiquiátrico. Eles também confirmam no artigo que ela não tava machucada. Geralmente, esse tipo de internação psiquiátrica dura 48 horas, mas o período pode ser estendido dependendo da gravidade do paciente. A Amanda tem transtorno bipolar e ela tava sobre a tutela da mãe dela desde 2013, até que no ano passado esse tempo de tutela acabou. Esse não é o primeiro episódio que a Amanda tem. Teve uma vez também que ela colocou fogo na garagem de um vizinho dela. Claramente, ela não tá passando por um momento fácil na vida dela e eu espero que ela se recupere o mais rápido possível. Eu era muito fã da Amanda na minha adolescência, eu adorava os filmes que ela fazia, eu lembro de todos eles. Então deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa história da Amanda e qual era o seu filme favorito dela. Deixa aí também, eu vou adorar ver o que vocês têm a dizer sobre isso. Se indo em frente, Selena Gomez tá comemorando os 400 milhões de seguidores no Instagram. Eu contei pra vocês alguns vídeos atrás que ela foi a primeira mulher a bater essa incrível marca de seguidores. Agora, ela só não é mais seguida pelo Cristiano Ronaldo e pelo Lionel Messi. A Selena fez uma postagem celebrando essa incrível marca e ela agradeceu muito aos fãs. Ela disse na legenda que ela gostaria de dar um abraço em cada um deles, em cada um dos seus seguidores. E ela compartilhou um monte de fotos com momentos em que ela tava com os fãs dela. E vocês sabem que a gente tem aquela questão da Hailey. Ela tá sempre copiando as postagens da Selena Gomez. A Selena posta num dia, alguns dias depois a Hailey faz uma postagem bem similar. A gente já falou sobre isso em alguns vídeos anteriores. Aparentemente a Hailey faz isso pra uma questão de provocação. Ela meio que querendo provocar a Selena. Mas aí, sabendo desse padrão de comportamento, essa usuária do TikTok fez um vídeo falando sobre essa nova postagem da Selena. E o que ela diz nesse vídeo até faz muito sentido. Ela diz nessa postagem que a Selena foi genial com a maneira com que ela montou essa publicação. Ela diz que além da Selena conseguir agradecer os seus fãs de uma maneira muito fofa, ela conseguiu fazer uma postagem que a Hailey não vai conseguir copiar. Porque segundo essa usuária aqui do TikTok, a Hailey não trata bem os seus fãs. O vídeo viralizou no TikTok e realmente tem algum sentido nisso. Eu comentei algo parecido com vocês no vídeo que eu postei ontem falando de todos os exposes da Hailey Bieber. Existem vários vídeos por aí flutuando na internet com a Hailey tendo um comportamento meio estranho com os seus fãs. Em alguns vídeos ela parece não se importar muito com eles. Em alguns vídeos ela até ignora os fãs. E essa usuária aí do TikTok pontuou exatamente isso. Que agora ela vai ter uma certa dificuldade em copiar essa postagem da Selena em específico. O que vocês acham disso? E também, gente, a Maile Cyrus respondeu a postagem da Selena Gomez. A amizade do pop tá vivíssima. A Selena tinha postado um agradecimento pela Maile ter mandado pra ela o novo kit de cosméticos dela que parecem que são de alto bronzeamento, né? Algum produto de bronzeamento. A Maile respondeu dizendo que a Selena é perfeita e que ela já brilha sozinha. Mas que ela mandou o kit pra ela porque ela amava muito a Selena Gomez. Que amizade fofa que tem aí entre essas duas. Agora, falando de Hailey Bieber, vocês devem ter percebido que a Hailey fez uma postagem recentemente lá no Instagram dela. E ela postou um emoji meio engraçado. Ela postou essas novas fotos dela e ela usou na legenda o emoji da orelha. E eu fiquei muito encucado quando eu vi esse emoji porque algumas pessoas me perguntaram se isso poderia ser algum tipo de indireta. Se ela tava tentando dizer alguma coisa. E olha, não é que ela tava mesmo tentando dizer alguma coisa? O que que acontece? Aparentemente, algumas pessoas lá no Twitter ficam fazendo graça sobre a aparência da Hailey Bieber. E essas pessoas comparam a Hailey Bieber a uma orelha. Dizem que ela tem uma aparência de orelha. Se você pesquisar lá no Twitter, você consegue achar várias postagens, vários tweets dizendo que a Hailey se aparenta a uma orelha e as pessoas fazendo graça com isso. Antes de tudo, vamos deixar uma coisa bem clara. Isso não é legal. Zoar, fazer graça, brincar sobre a aparência de uma pessoa na internet não é legal. Não importa se a gente gosta ou se a gente não gosta da pessoa. Não é assim que a gente deveria reagir a isso. Muitas pessoas não vão muito com a cara da Hailey Bieber e principalmente por conta do caráter meio duvidoso que ela tem. Mas isso não dá mal pra gente ficar zoando a aparência das pessoas. A gente não gosta, por exemplo, quando as pessoas fazem isso com a Selena Gomez. E já fizeram isso com ela várias vezes. Então por que que a gente vai gostar se fazem isso com outra pessoa? Não é legal. Mas enfim, a Hailey mostrou que ela tá muito, muito, muito atenta às coisas que estão dizendo a ela nas redes sociais. Porque ela postou essas fotos e usou justamente o emoji da orelha. Respondendo aí como se ela não ligasse, como se ela não se importasse a esses comentários. Agora, o que eu acho engraçado da parte da Hailey é que assim, ela tá no meio de furacão das controvérsias. E as pessoas estão falando muito sobre o caráter dela. Tão chamando ela de manipuladora, tão dizendo que ela mente, tão dizendo que ela gosta de mandar indireta pras pessoas. E assim, ela não se incomodou enquanto estavam falando do caráter dela. Mas aí, no momento que falaram da aparência dela, aí sim ela foi lá mandar indireta na rede social dela. Então assim, dá pra entender qual é a prioridade na cabeça dessa pessoa, né? Mexeu com a aparência e não pode. Pode falar do meu caráter, mas não fala da minha aparência. Isso só mostra pra mim que aquele vídeo lá dela com a Kendall e com a Justine, na qual ela fala que ela não tá dizendo que ela merece, mas que Deus faz as coisas no seu tempo. Justamente quando estavam zoando a aparência da Selena Gomez na internet, por conta daquelas fotos de biquíni. Então, só me dá mais certeza que esse vídeo aí foi realmente uma indireta pra Selena Gomez. A prioridade da pessoa é a aparência. Ela não gosta que falem da aparência dela e ela adora zoar a aparência dos outros. Meu Deus do céu. Enfim, mesmo assim, mesmo com todas essas questões, ainda não é motivo pra poder ficar falando da aparência dela, né? Vamos falar do caráter dela. Vamos discutir de uma maneira aberta o caráter da Hailey Bieber. Porque aí sim, esse é feio. Deixa aí nos comentários o que você acha aí da reação da Hailey, desse emoji da orelha, dessa obsessão que ela tem pela aparência dela. Deixa aí que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. E caso você queira ver todos os problemas de personalidade, não de aparência, que a Hailey tem, eu fiz um vídeo ontem aqui no canal, juntando todas as evidências, todas as provas de que a Hailey não é uma pessoa muito boa. Se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, é só clicar nele que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora. Tchau, tchau.